Marco Aurélio nega recurso de Flávio Bolsonaro e processo volta para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse é mais um vídeo da TV Coyote e lembre-se que você pode ficar sempre muito bem informado recebendo as notificações dos vídeos do canal no seu WhatsApp, enviando uma mensagem para o número 011-94-387-7721 e salvando este número nos seus contatos. Bom, já vai fazer mais ou menos um mês, agora em fevereiro, de que a defesa do deputado estadual e agora tomando posse como senador Flávio Bolsonaro, entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido para que as investigações ligadas ao caso Fabrício Queiroz, aquele assessor do Flávio Bolsonaro que movimentou 7 milhões de reais durante um período de 3 anos, e também as investigações ligadas a algumas transações e depósitos suspeitos feitos na conta do Flávio Bolsonaro, foram 48 depósitos de 2 mil reais entre os meses de junho e julho de 2017, fossem avaliados como uma questão de foro privilegiado. Bom, o pedido da defesa foi avaliado pelo ministro Luiz Fux, no meio de janeiro, o Dias Toffoli era o juiz plantonista por ser presidente da corte, ele estava viajando, então quem assumiu essa função foi o Luiz Fux, o Luiz Fux pediu para que as investigações fossem interrompidas até que o recurso fosse avaliado no mérito pelo ministro Marco Aurélio Mello. Bom, segundo o ministro Marco Aurélio decidiu hoje, decidiu nessa sexta-feira, você não tem como colocar o caso do Flávio como for o privilegiado, porque ele não cometeu o crime que está sobre investigação, ele não teria cometido esse crime, nem durante o período de senador, que está começando hoje, na realidade, a posse é hoje, e nem sequer ligado à atividade dele como um senador da república, tudo foi ligado ao mandato dele como deputado estadual. O processo foi arquivado, ou seja, o Marco Aurélio nem sequer chegou a avaliar o mérito, a questão em si, porque segundo ele a defesa utilizou um tipo de ação judicial inadequado para apresentar o recurso, exatamente por não fazer sentido avaliar se ele tinha foro, sendo que nem senador ele era. Bom, não avaliando o mérito, o Marco Aurélio também não chegou a se preocupar em avaliar a questão da ilegalidade das provas. Naquela ocasião, a defesa do Flávio Bolsonaro também alegou que as provas contra ele eram todas ilegais. O Marco Aurélio nem quis olhar isso daí porque entrou num recurso que, segundo ele, como eu falei, não era cabível. É isso, gente, eu vou atualizar vocês com relação ao caso Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro, que ainda vai dar muito o que falar, tanto no sentido judicial, tanto na repercussão política que isso vai criar. Isso, com certeza, já virou uma pauta federal, não é mais uma pauta restrita ao estado do Rio de Janeiro e a pessoa de Flávio Bolsonaro. Ela é ligada também ao presidente Jair Bolsonaro, porque a defesa tratou ela como uma pauta federal e como uma pauta ligada ao presidente da República. O presidente da República tratou desse tema e pessoas de relevância do governo, como o ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni, também trouxe opiniões e análises sobre essa questão à tona, através de entrevistas e tudo mais. E eu vou cobrir também com vocês aí como que vai ser o resultado das eleições, a presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que a gente deve ter ainda na noite dessa sexta-feira. Com certeza são, pelo menos para o Senado, uma das eleições mais disputadas. A gente tem praticamente uma certeza de que Renan Calheiros ganha, mas no meio disso tem uma questão bastante relevante. A votação vai ser aberta ou a votação vai ser fechada. Se for aberta, provavelmente Renan perde. Se for fechada, é provável que ele ganhe. Isso tudo vai ser discutido pelo Senado, isso tudo vai dar muito o que falar e vai dizer bastante sobre a facilidade que o novo governo vai ter aí de discutir, de aprovar suas pautas no Congresso Nacional e, principalmente, as pautas mais pesadas, como os projetos de emenda constitucional, como é o caso, por exemplo, da reforma da Previdência. Até mais!